A São José, roga por mim, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. Eu queria ser como São José, que ao ouvir a voz de Deus, sofrindo, obedeceu. Foi fiel e grande exemplo de entrega a Deus. Despojou-se de sua vida, trabalhou e amou por Deus. A São José, roga por mim, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar, o que ficou pra trás. Na justiça quero andar, e ser puro no andar, extra pronto pra partir, e o menino Deus salvar. A São José, roga por mim, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me, é o amor vencerá chegando até você, ao seu coração, nesta solenidade de São José. Por isso que nós queremos rogar a São José, patrono da igreja, neste dia que interceda por nós, que guarde a nossa vida, para que sejamos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para você, você que está aqui no rincão, que veio rezar conosco neste amor vencerá. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E o nosso querido padre Alessandro, a sua bênção, valei-me São José. Deus abençoe a Tonieta, valei-nos que São José possa interceder por nós, no dia de hoje, nesse dia que nós rezamos São José, esposo de Maria. São José tem dois títulos na liturgia, hoje, 19 de março, esposo de Maria, e dia 1º de maio, São José operário. Mas ele intercede em todas as situações. Então, hoje, você pode contar com esse poderoso intercessor, que foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus, aqui na terra. Se nós formos olhar, São José, nada fala nas Escrituras, mas tudo faz. Tudo faz em obediência ao Deus que o chamou. Que nós possamos aprender de São José, esta obediência. Sermos doces a voz do Espírito, sermos doces a voz de Deus que nos chama, e nos colocarmos à disposição. Bem-vindo, rezemos juntos. Meu querido Inácio, valei-me São José. Valei São José. Que bom estarmos juntos hoje. Dia de São José, tinha que ser eu, né? Pelo amor de Deus. Fiquei tão feliz. Também, hoje também, nós estamos festejando o aniversário de José. Do Davi José, do meu filho. Seis anos hoje, graças a Deus. Um milagre de Deus, né? Era a intercessão do padre Jonas, ainda vivo, viu, Tonieta? Rezou pela Márcia, pela segunda vez, né? Matheus foi o primeiro. Pela segunda vez, seis anos depois, o padre rezou pela Márcia. Alguns meses depois, a Márcia estava grávida do Davi. Contrariando toda a medicina. Então, acompanhei de perto ali. Contrariando toda a medicina. E quando a Márcia ficou grávida do Davi, o médico que estava acompanhando ela disse assim, olha, vamos ver, né? Porque você não deveria nem estar grávida, mas vamos ver. Agora você vai vingar, né? Você vai vingar. Aí a Márcia falou isso para mim. Eu disse, Márcia, olha, vamos fazer o seguinte. Nascer normal nasceria quando? Lá em Março. Então, já sei aqui que eu vou consagrar esse menino. Vou consagrar São José. Dispar São José. É Davi o nome dele. Mas se nascer no mês de Março, não precisa nem do seu dia, viu, São José? Olha só. Vou colocar o nome dele de Davi José. E ele nasceu no dia 19 de Março. E a Márcia, quando entrou para a sala do parto, era exatamente às 18 horas. Porque ele não trabalha sozinho, né? Ele só trabalha com a esposa. Exatamente. Então, hoje é com muita alegria que eu estou aqui mesmo para celebrar essas duas festas. A de São José e do aniversário do meu Davi José. E é um testemunho maravilhoso. Testemunho da Márcia, do Inácio, a gestação. Tudo o que Deus realizou na vida da Canção Nova através da família de vocês e desse milagre. Um milagre, assim, que a gente vê correndo hoje. Sabe como foi que o Padre Jona rezou? Estávamos lá em Cuiabá, 25 anos da missão. O Padre foi. A Márcia disse, Padre, olha, o Senhor rezou. Deu certo. Aí mostrou o Mateus, né? Com seis anos. Aí o Padre disse, é, reza de novo, Padre. Aí ele olhou para mim e disse assim, tem certeza, meu filho? Porque ele viu a minha correria aqui, né? O Senhor da Márcia fica de repouso absoluto. E eu disse, opa, Padre, só se for agora. Ele colocou a mão no ventre da Márcia e disse, Senhor, eu quero. O Senhor quer, eles querem. Dê a eles aquilo que eles querem tanto. Meu Deus. Dois meses depois, a Márcia estava grávida. Pois é. Que bênção, né? E Márcia ficou imóvel naquela cama para segurar. Repouso absoluto. As duas gestações. Absoluto. Absoluto, gente. O repouso dela, o repouso dela. O meu era a correria. Ela só ia no banheiro e tinha que voltar, não é? Com muito cuidado, rapidinho. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus. Valei no São José. E o meu querido, amado, irmão, Johan Sebastian Bach, carinhosamente. Maravilha, maravilha. Ontem a Maria, a produtora, perguntou que nome é esse que ela te chama. Mas eu expliquei para ela que tem o Beethoven, tem o Chopin e tem eu, Johan Sebastian Bach. É brincadeira. No mundo musical, as pessoas falam tanto Bach, 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 que é o sobrenome dele, alemão, e esquece que é José Sebastião. Então, em alemão, Johan Sebastian, e como ele é Sebastian, então, carinhosamente, por causa da categoria musical maravilhosa do nosso irmão, a gente faz esse trocadilho. E só faltou falar o Inácio onde é que é o churrasco, não é? Não é? Até aí, tudo bem. Parabéns para o Davi, mas nós vamos almoçar onde? É isso aí, maravilha. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, nós chegamos aos 63% da campanha do Projeto Daime Almas. Louvado seja Deus, São José, que é o pai da providência. Socorra-nos para chegarmos aos 100%. Nós subimos 6% e falta-nos 37%. Eu acredito. Vocês acreditam? Eu não só acredito, como eu tenho certeza. Amém, padre! Louvado seja Deus, vocês creem? Vocês creem? Então, meus amados, é hora de trabalharmos juntos com São José. Você pode colaborar através do Pix, pix.cancionova.com Esse é a chave em que você pode ajudar. Você que está com o seu boleto, seu carnê em casa, corre lá, tira da gaveta para não esquecer. É muito importante a doação também pelo boleto, quem fez a opção pelo boleto e pelo carnê. E você que é débito automático, já está aí na sua fatura, no dia que você escolheu. Você também que é por cartão de crédito. Lembrando que nós estamos com uma ação especial para quem mudar a sua forma de doação. Para cartão de crédito ou débito automático ou se associar por esta forma de doação, você vai receber um mimo em sua casa, que é uma correntinha com a medalha de São Bento. Então, participe e ajude no projeto Daimialmas. Mas... E aqui uma coisa muito importante para você que é sócio. Você precisa, seria bom, você fazer a atualização dos seus dados. Perfeito, padre. Às vezes a gente muda de endereço, muda de telefone, de celular. Então, seria muito interessante porque às vezes você não está recebendo as comunicações, as notificações da Canção Nova, porque os seus dados não estão atualizados. E é muito simples. Você pode acessar o site clube.cancionova.com, ali atualizar todos os seus dados. Se você não conseguir por ali, não tem problema. Liga para cá, 12-386-2600. E aí você faz a sua atualização e você vai receber todas as notificações, os brindes, os comunicados que a Canção Nova tem para você. Não deixe de atualizar, porque a Canção Nova quer estar nesse contato direto com você que é sócio evangelizador. Lembrando que esse número é o WhatsApp, né padre? Também o WhatsApp, então fica fácil. Exatamente, eu trabalho no clube da evangelização, olha, manda lá que eu quero atualizar o seu cadastro. Se você está aqui no rincão e é sócio, você pode se dirigir aqui do lado. Nós temos o atendimento do clube da evangelização. Lá você pode tanto fazer o seu cadastro e tornar-se um sócio. Você pode também atualizar o seu cadastro, mudar a sua forma de doar e pode também levar a sua doação. É bem aqui do lado, tá vendo? Só é dar uma olhadinha, tá vendo? Nosso atendimento especial do clube da evangelização, o coração da obra Canção Nova. Mas padre, barquinha cheia, vai encher mais ainda. Vamos colocar as nossas intenções nesse dia maravilhoso. O senhor também está aí com o livrinho de São José. Sim. Antes de nós falarmos das intenções, a Canção Nova tem um grande presente para você. Nesse mês de São José, ela está disponibilizando pelo Davi um livrinho chamado Práticas Devocionais a São José. Que foi escrito, inspirado por Deus no coração do José. João, que é membro da comunidade. Aqui você tem pelo menos 10 orações devocionais a São José. Então, nesse mês de março, não deixe de se aproximar. Deixe que foi escolhido para ser o pai de Jesus. E que tem grandes bênçãos para alcançar do coração do Senhor para você e para toda a sua família. Práticas Devocionais a São José. Diz o José João. Entre em contato com a loja Canção Nova. E você então pode adquirir este livro. Já que estamos pedindo a intercessão de São José. Então, vamos rezar de maneira muito especial. Pela Tatiana Ramírez. Que pede pela graça de uma casa própria. A Júnia Fátima pede pelo auxílio saúde. E a Lini Li coloca pela saúde do seu pai Pascoal. Que está com dengue. Todos esses pedidos chegaram para nós através do e-mail. Mas nós também rezamos de maneira muito especial. Agradecendo a Deus pela Casa de Missão de Jerusalém 2005. Pela nossa comunidade. Pelos nossos sócios. E por todos que auxiliam na evangelização. Rezamos pedindo a paz para o mundo. E por todas as vítimas das guerras. De maneira muito especial pelas famílias que estão sofrendo com seus entes queridos. Que partiram por causa da guerra. Nós pedimos a conversão neste tempo de quaresma. É tempo fundamental para nós eliminarmos o nosso coração. E pedimos a Deus a graça da conversão daquilo que está nos afastando do céu. Está nos impedindo de chegar até o céu. Pedimos por todos os doentes. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E é claro, a sua intenção. Você que está aqui no rincão do meu Senhor. O seu pedido, a sua intenção. Você que vem rezar conosco, está aqui. Eu quero rezar também pela Ana Lúcia. Ela pede oração por todos da sua família. Coloco também aqui a Maria Beltrame. Ela pede pelo seu filho, o Juliano. Que está fazendo quimioterapia. Eu quero colocar aqui também, a rezar pela minha irmã de comunidade, lá de Várzea Grande, lá em Cuiabá. A Geralda, que está vivendo em um momento difícil. Ela teve um AVC hemorrágico. Então, está lutando pela vida. Queremos colocar a Geralda, a sua família, no coração de Jesus. Pelas mãos de Maria e pelas mãos de São José. Que o Senhor possa fazer aquilo que é o melhor para ela, para a sua família, para toda a comunidade de Canção Nova. Quero colocar também, como eu já disse, o aniversário do meu filho, a vida dele, o Davi. Hoje também é aniversário da Larissa. Filhinha do Marcelo e da Karina também. Então, quero colocar também a Larissa aqui. É o nosso irmão Emerson Câmara. É o aniversário do Emerson, da Angélica. Ah, então... Graças a Deus, hein? Temos muitos motivos hoje para celebrar. Mas, convido você também a colocar suas intenções no coração de Jesus. Pelas mãos de São José. E como ele não trabalha sozinho, também pelas mãos de Maria. Da Virgem Maria. Eu quero pegar o gancho que estamos orando pela querida Geralda. Nossa irmã de comunidade. E também por nossa irmã Solange, da missão de vitória da conquista Inácio. A Solange também. Ela foi às pressas com uma situação, correndo risco de vida. Nós estamos clamando pela vida da Solange. E hoje, nesse dia especial para o São José. Ela está em Belo Horizonte, aguardando transplante de fígado. E nós cremos no poder de nosso Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Toda a comunidade e o povo de Deus clamando pela vida dos nossos irmãos. Também chegou por e-mail aqui a Ana Elisa, que quer agradecer para o aniversário da sua mãe Maria das Graças, de Minas Gerais. Está aqui na barquinha. A Beldite, eu acho que o nome é esse, né? A Beldite Gomes, também de Minas Gerais. Que está pedindo pela cirurgia da sua irmã Alzira. Maria Eriele, que pede oração para a sua irmã. Que precisa de um encontro pessoal com o Nosso Senhor. E coloca aqui também, na barquinha, o aniversário de Rita. Que é membro do coral Canção Nova. É soprano. Uma irmã maravilhosa, que também está fazendo aniversário no dia de hoje. Mas nós temos aqui um testemunho. Que chegou por e-mail, né, Maria? Para dar glória a Deus. Olá, eu me chamo Cleiton Porto. E estou em São Paulo. Estava desempregado há quase dez meses. Havia feito mais de 20 anos de entrevistas. E todas sempre retornavam com um grande e sonoro. Não. Cansado com problemas financeiros que todos têm. E a preocupação batendo a porta. Quando o desânimo vinha, Deus estava sempre ali, do meu lado, de diversas formas para me consolar. Uma delas é a Canção Nova. Sempre estive em oração, jejuns e sacrifícios. Mas eu não alcançava o milagre. Há uma semana recebi de uma só vez, dois nãos. Não em processos seletivos. Chorei como criança. Dois dias depois, recebo um convite para outro processo seletivo. E adivinhe, fui aprovado. O Senhor me deu muito mais do que pedi a Ele. Estou em êxtase. Deus faz por completo. Confie, ore, jejue e entregue o controle de sua vida nas mãos e Ele fará. Deus seja louvado. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha, é um mistério esperarmos em Deus, não é padre? A espera, a gente nunca perde. Deus, como Ele disse aqui, deu mais do que Ele pediu. Ele foi surpreendido. Está em êxtase. Porque chorou. Se preocupou. Mas esperou em Deus. Saber esperar é uma expressão da nossa fé em Deus. Porque nós confiamos que o Senhor tudo sabe e tudo pode. Às vezes a espera nos angustia. Porque a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas se você quer ver as coisas se realizando segundo o plano do Senhor. Diga, Senhor, eu espero em vós. Eu confio em vós. Cantemos, preparando o nosso coração. Reunidos aqui no cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria A conhece bem todos os seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vá clamando com as suas palavras Pedindo pelas mãos de Maria e de São José Essa força que vem do alto A força de Deus que é o Espírito Santo Vá pedindo mesmo Para que o Espírito Santo venha tomando conta de você Da sua vida Senhor, eu quero me consagrar nesta manhã O Teu Divino Espírito Santo Pelas mãos de Maria Pelas mãos de São José Consagra a minha família Os meus filhos Coloco toda a minha casa O ambiente onde eu me encontro agora Senhor, que o Senhor venha Consagrar Para que nada seja empecilho Para que a Tua graça Me alcance nesta hora Para que nada me atrapalhe Me roube da Tua presença Diante da Tua palavra Que vai ser partilhada conosco agora Manda o Teu Espírito Santo Sobre nós, Senhor Jesus Vem, Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículos de 16 a 24 É a leitura do Evangelho Da solenidade do dia de hoje Dia de São José Jacó gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo No total, pois, as gerações Desde Abraão até Davi São 14 De Davi até o exílio na Babilônia 14 E do exílio da Babilônia Até o Cristo 14 Ora, a origem de Jesus Cristo Foi assim Maria, sua mãe Estava prometida em casamento A José E antes Que passassem a conviver Ela encontrou-se grávida Pela ação do Espírito Santo José, seu esposo Sendo justo E não querendo denunciá-la publicamente Pensou em despedi-la secretamente Mas, no que lhe veio este pensamento Apareceu Lili Em sonho Um anjo do Senhor Que lhe disse José Filho de Davi Não temas Não tenha receio De receber Maria Tua esposa O que nela foi gerado Vem do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe porás O nome de Jesus Pois ele vai salvar O seu povo Dos seus pecados Tudo isso aconteceu Para se cumprir O que o Senhor Tinha dito pelo profeta Eis que a virgem Ficará grávida E dará à luz um filho Ele será chamado Pelo nome de Emmanuel Que significa Deus conosco Quando acordou José fez Conforme o anjo Tinha Do Senhor Tinha mandado E acolheu Sua esposa A Santíssima Virgem Maria Meus amados irmãos É bem interessante Né, Padre Alessandro? A genealogia de Jesus Não é apenas Uma lista de nomes Não é uma Sequência de nomes Vai muito além Porque nessas sequências De nome Estar o testemunho Ou os testemunhos Do cuidado de Deus Preparando o caminho Do Salvador Preparando o caminho Do Salvador E nessa história Nós nos encontramos Hoje Com o testemunho Deste homem Que a palavra de Deus Deus diz Que é justo Escolhido Eleito por Deus Da mesma forma Que Maria Foi escolhida E eleita por Deus José Também foi E interessante Que a justiça De José Está Em Não Expor Maria A público Que sutileza Que gentileza Que hombridade Porque na verdade Ele falou assim Não Qualquer coisa Eu assumo a culpa Eu fujo discretamente Maria está salva guardada Que perfeito Que homem justo Que homem meu Deus Que exala A obediência A Deus Veja meus amados irmãos Como o padre Alessandro Falou no início A palavra de Deus Cita pouquíssimo José Porque o que citou Foi o suficiente Eu penso padre Que o que o texto bíblico Traz para nós A respeito de São José Já é o resumo Daquilo Que a Sagrada Escritura Nos pede Que é a obediência A Deus Custe o que custar Independente Das circunstâncias Assim como a Virgem Maria Obedeceu Independente De todos os perigos E circunstâncias Que ela estava exposta José também obedeceu Diante dessa adversidade E dessas circunstâncias Que não eram favoráveis Mas ele não questionou A Deus Ele obedeceu A obediência Ela destrona O desobediente E é por isso Que na Ladainha Nós invocamos São José Como o terror Dos demônios Por causa Da sua obediência E vamos lembrar Antonieta Que José Ele viveu O que nós vivemos Todos os dias Da nossa vida Diante dos nossos Das nossas lutas Ele teve o conflito Entre o humano Aquilo que ele sentia Humanamente E a sua fé Quando ele recebe A notícia Que Nossa Senhora Estava grávida O seu humano Mexeu com ele As suas emoções O seu sentimento A sua Vamos dizer até mesmo A sua masculinidade Mexeu com São José Mas a fé Se sobrepôs A todo o sentimento Humano Olha o que O evangelista Vai dizer Quando acordou José fez Conforme O anjo Do Senhor Tinha mandado E acolheu A sua Esposa Conforme O anjo Tinha mandado Significa que São José Foi obediente No 100% Daquela revelação E sonho Que ele teve Ele não duvidou E olha que interessante Foi em sonho Ele poderia ter imaginado Que foi um sonho Simplesmente Que foi uma coisa Da cabeça dele Mas a fé Que ele tinha No seu coração E a certeza Que ele tinha De quem era O Senhor A quem ele servia Quem era O seu Deus Não fez São José Titubiar Da mensagem Que ele recebeu Então aqui está Um grande exemplo Para nós Você tem as suas lutas Você tem as suas batalhas Você tem os seus conflitos Você tem as suas dificuldades Familiares Que mexem com o seu coração E mexem E me permita dizer Vai continuar mexendo No seu coração Até o último dia Da sua vida Mas a sua fé Tem que ser maior Do que qualquer coisa A sua fé Tem que ser maior Do que as suas dúvidas A sua fé Tem que ser maior Do que as suas agonias A sua fé Tem que ser maior Do que as suas dores Do que o seu sofrimento Porque a fé É que faz Com que nós experimentamos Tudo De nosso Deus Veja as curas Que Jesus realizou Todas elas O Senhor disse Vá A tua fé Te curou Claro Foi o poder do Senhor Foi a mão do Senhor Que tocou Foi a palavra do Senhor Que disse A tua filha vive Mas a fé É fundamental Porque a fé Ela é a nossa condição De aproximação De Deus Se nós não alimentamos A nossa fé E a fé é dom Do Espírito Santo Por isso nós precisamos Nos abrir ao Espírito Santo Se nós não alimentamos A nossa fé Nós vamos deixar Com que As tribulações Deste mundo Nos destruam E pior Nos impeçam De experimentar Os milagres As curas As libertações E nos impeçam De chegar ao céu Que o Senhor Tem preparado Para nós Olha A fé De São José Nós queremos pedir Para que o Senhor Imprima em nós Nesses tempos E nessas circunstâncias Em que A fé Está sendo Atacada A nossa fé Corre perigo Desde todo Desde todo sempre Isso não é Para a gente Se assustar Jesus revelou isso Exatamente Desde sempre A fé é atacada Mas São José Não temeu São José Obedeceu São José Desobedeceu Um papel Olha Crucial Na proteção Do menino Jesus E da Virgem Maria Ele exerceu Esse papel A obediência De São José Reflete Essa confiança Plena Em Deus Gente Porque foi Na sua liberdade Que ele optou Em obedecer Foi na sua liberdade Que ele optou Em obedecer Eu imagino São José Nesta obediência Amando Mais ainda A Deus Amando Mais ainda A Virgem Maria E amando E adorando O seu filho Adotivo Ele foi Um adorador Ele primeiro Beijou os pés As mãos A cabeça De Deus Feito Carne Que nasceu Ali naquela Mangedora Vamos imaginar A adoração De São José E da Virgem Maria Naquele momento Contemplando Com os seus olhos Aquele Que a palavra Diz Porque o anjo Fala Ele Salvará O seu povo Dos seus Pecados O anjo Revela O nome De Jesus Do menino Do bebê O menino Será chamado Jesus Ele dará A luz Um filho E tu Olha A ordem Foi para José E tu Lhe porás O nome De Jesus Pois ele Vai salvar O seu povo Dos seus Pecados Yeshua Deus Salva Que missão Padre E você falou Uma coisa linda Agora Antonieta Que é o fato De São José Ter escolhido Na liberdade Por que? A lei Estava a favor De São José Sim Se ele revelasse Que Nossa Senhora Estava grávida Que não era O filho dele Ela poderia Ser até Apedrejada Exato E entre a lei E a fé Entre servir a lei Obedecer a lei E obedecer A Deus São José Obedeceu A Deus E quando a Antonieta Traz essa contemplação Da adoração De São José O Senhor me levava A rezar De maneira muito especial Pelos pais Adotivos Você que é pai Adotivo Você que é mãe Adotiva Você que é filho Adotivo Olha que coisa Extraordinária Você vive Você escolheu A sua escolha Foi por amor Então você Que adotou Uma criança Você que é Uma criança Adotada Um filho Adotado Eu quero rezar Agora por você Eu quero pedir Ao Espírito Santo Que coloque No seu coração A certeza De um amor Escolhido Você foi escolhido Para ser amado Você pai E mãe Adotivos Você escolheu Amar E é tão bonito Que aqui No nosso país Nem se exige mais Nem se fala mais De pai adotivo Todos são pais Todos são mães Mas eu estou rezando A sua escolha A abertura do seu coração Para amar a vida Para amar o filho Para amar a filha Que você seja Como São José Que você receba De São José Toda a graça E toda a bênção Que vem do céu Por essa disposição Por essa escolha De amar Incondicionalmente Eu quero rezar também Padre Nessa intenção Porque também Sou mãe adotiva E o meu filho Mais velho Cid Clay Que trabalha Na TV Canção Nova Lá em Aracaju Um homem muito bom Que eu digo É igualzinho o Tião Viu? Meu Deus do céu Até nos defeitos Mas que todos os dias Padre Liga para pedir a bênção Todos os dias Ligam para pedir a bênção Olha Olha que coisa E olha Detalhe Os pais adotivos Como São José Gerou no coração Gerou na alma Então Jesus Ele foi gerado Na alma E no coração De São José Para tamanha missão Portanto você Você pai Você mãe Que ainda não pode Ou não tem Essa condição biológica Para gerar Abre-se a esta realidade Peça essa força A Jesus E a José Que também você possa Exalar a sua Fecundidade na sua alma E no seu coração Nós hoje podemos rezar É verdade Terras Terras distantes Damos com São José Os homens da nossa família Aos nossos irmãos Hoje lá em casa Eu vou homenagear Tião Estevam Pietro Filipe Alan Os homens que estão lá Na minha casa Também Com um bom jantar Ou um lanche da tarde Para que Essa fecundidade E fé De São José Seja impressa No coração E na vida deles E assim vou estar orando Por ti Meu irmão Companheiro de missão Que o Senhor Te faça cada vez Mais santo Fiel Como São José Guardador Da sua família Que eu sei que é Cuida tão bem Da Márcia E das crianças E tantos os outros Irmãos De comunidade Quero hoje Nesse dia Orar Pelos nossos sacerdotes Grandes homens De Deus Que nós temos Na comunidade Nossos irmãos Solteiros Nossos irmãos Seminaristas Nossos irmãos Celibatários Que nós temos O Tiago Marcon O Sérgio O Cristiano Que está na Terra Santa Nós oramos Hoje por você Meu irmão Você que é Homem Consagrado a Deus Para que Deus Te proteja E te faça Santo como São José Você que está aqui Graças a Deus Nós temos Vários homens Aqui hoje No rincão Nós vamos estar Orando por você Mulheres Vamos aproveitar E rezar Pelos homens Da nossa família E clamar Pelos homens Seu pai Seu irmão Seus amigos Colega de trabalho Enfim Os homens Que fazem parte Da nossa vida Vamos colocar Hoje Na presença E no coração De Deus Com a intercessão De São José Não é isso mesmo Inácio? Isso mesmo Eu fico pensando Na responsabilidade De São José Às vezes a gente Pensa primeiro Que São José Se revoltou Porque Nossa Eu acredito Que todos Naquela época Eles esperavam A vinda Do Messias Tanto as mulheres Como os homens E sabiam Que ele viria Por meio De uma mulher Eu acredito Que São José E alguns padres Da igreja Falam Isso Alguns santos Que São José Se achou Tão pequeno Diante do ministério Tão grande De acolher Os dois Bens Mais preciosos De Deus Que é Maria E o menino Jesus E eu acho Que esse é o nosso papel Como pais Como mãe Também De olhar Para os nossos filhos Para o esposo Para a esposa E acolhê-los Como um bem Mais precioso Que Deus depositou No nosso coração Na nossa vida Para que nós cuidemos Por isso eu convido Você mesmo Nesta manhã Neste dia A louvar a Deus Por tanta bênção Por tanta graça Mesmo com todas as dificuldades Com todos os defeitos Mas louvar a Deus Pelo seu esposo Pela sua esposa Pelos seus filhos Agradecendo a Deus Por ter confiado a você Tamanha graça Tamanha benção Às vezes Com tantas virtudes Mas também com tantos defeitos Mas uma benção De Deus Que Deus colocou Na nossa vida Então que o Senhor Possa escutar A tua oração Agora agradecendo Confiando De que foi o Senhor mesmo Que nos concedeu Esta graça E pedindo a São José A sua intercessão Que esse São José Possa passar a frente De todas as necessidades Da nossa família Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor De todo o coração Com toda a minha alma Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor Teu santo nome Para sempre bem Para sempre bem direi Graças e louvarei Senhor Graças e louvarei Senhor Graças e louvores Se deem a cada momento Ao santíssimo Ao santíssimo e diviníssimo sacramento Meu Deus eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Para aqueles que não adoram Não esperam Não esperam E não vos amam Meu Deus eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Para aqueles que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam É o mesmo Jesus Escondido no véu do sacramento Que está no altar É este mesmo que foi adorado por José Desde o seu nascimento Até a sua vida adulta Quando São José olhava os olhos de Jesus Ele adorava Porque Jesus é Deus Quando São José ensinava o seu ofício a Jesus Ele ensinava adorando E entrava naquele mistério Estou ensinando aquele que sabe tudo Que é tudo Mas que se fez Homem Pequeno Frágil Que é meu Deus Que é o Redentor O Salvador Vamos aprender com São José Adorar Jesus Com tudo aquilo que nós somos Com tudo aquilo que nós trazemos no coração Aquilo que nós estamos vivendo e passando Com a nossa verdade Vamos adorar Como José já adorava Como José já adorava desde o ventre Ele crescendo no ventre da Santíssima Virgem Maria São José já o adorava Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Ele é nosso Senhor Obrigada Jesus Por este mistério Jesus Este mistério que é O coração da sua Santíssima Mãe E o coração do seu Castíssimo Pai Adotivo São José Obrigada Jesus Porque nos dar a graça de mergulhar Neste mistério de amor Nesta escolha do Pai Como São José Você foi escolhido por Deus Você foi escolhido para uma missão Você foi escolhido para adorar o Senhor Você foi escolhido para estar com o Senhor Abra-se a essa escolha Que Deus fez em relação a você Eu não sei qual é a missão Que o Senhor confiou a você Eu não sei até onde o Senhor te levará E o que o Senhor permitirá que te aconteça Por causa desta missão Mas eu sei e posso te dizer Que o Senhor não te faltará Assim como não faltou a José Assim como não faltou a Nossa Senhora Deus não te faltará Contemplando e celebrando o dia de São José Renove a sua entrega a Deus Dê o seu sim ao Senhor Para a missão que o Senhor está te entregando Como Maria, José poderia dizer não Certamente viveriam outras coisas Mas não viveriam a alegria de serem pai e mãe de Jesus Não contemplariam os muitos, muitos milagres ocultos de nosso Senhor Porque não pense em você que Jesus começou a fazer milagres nas bodas de Caná Ele fez tantos outros milagres antes disso Bodas de Caná foi o primeiro milagre público Significa que o Senhor fez muitos milagres no privado E que Nossa Senhora e São José contemplaram A escolha que o Senhor faz em relação a você Diz muito intimamente daquilo que Deus quer que você experimente Que você contemple Que você conheça daquilo que está no coração de Deus Para você Se é difícil a missão que você está entendendo Que o Senhor está colocando nas suas mãos Peça a ajuda de São José Aqui na frente de Jesus Em corpo, sangue, alma e divindade Nós podemos pedir Jesus Ouça a voz do teu pai São José que intercede por nós Que intercede pelas nossas famílias Que intercede pelos trabalhadores Que intercede pela igreja Que agora te adora E te serve Existe uma palavra de ordem Ide a José Quando o padre estava rezando O Senhor falava ao meu coração Ele dizia A missão do meu pai ainda continua Existem muitas famílias de Nazaré Que ele está cuidando E que ele precisa cuidar Por isso, diante das tuas necessidades Das tuas provações Dos desafios Ide a José É o próprio Jesus Que está nos indicando Um caminho seguro Para chegar até ele José Coloque as suas necessidades Nas mãos de São José Da Virgem Maria Para que eles apresentem ao Senhor Agora Nesta hora Você é o homem que está Rezando e clamando Por toda a situação financeira Que você tem vivido Na sua casa A falta Do necessário até Ide a José Clame a Jesus Pelas mãos De São José Consagra a tua casa Consagra A tua família Ao coração Do glorioso São José E peça Que ele interceda Pela providência Na tua casa Porque não há nada Que São José Peça a Jesus Que ele não atenda Ele é um filho obediente E que o Pai pede Ele atende Então Leve São José Para dentro da tua casa Para dentro da tua família E vá clamando ao Senhor Vá pedindo mesmo Esta intercessão poderosa Do glorioso São José Porque pelas mãos De São José O Senhor Derramará muitas graças Sobre nós Nesta manhã Você que está Descobriu um diagnóstico Agora De câncer Na próstata Consagra a sua vida A São José E peça a ele Esta graça Desta intercessão Poderosa Atuante Sobre esta Tua necessidade Tão urgente Senhor Eu quero Pedir pelas mãos De São José Pela vida Da Geralda Pela tua intercessão São José Coloco a vida Da minha irmã Em tuas mãos O Senhor sabe Da alegria Dela Da vivacidade Dela Do desejo Dela Estou te pedindo São José Que o Senhor Que o Senhor Intervenha Quero colocar Também aqui A vida Do Chandel Suas necessidades Sua enfermidade Colocar diante Do Senhor Pelas mãos De São José Que o Senhor Cura de Deus A cura de Deus Até eles A libertação De vícios De Deus Idia José Sorte a sua voz Por orando No Espírito Nesta adoração Diante de Jesus Sacramentado Peça a intercessão De São José Pede diante dos seus medos e inseguranças, diante das desconfianças, pede, pede, pede São José, olha, eu estou com medo nesta situação, eu estou temendo, inseguro, insegura, as adversidades são enormes, isso tem me fragilizado, estou desanimado, depressivo, pessoas até com síndrome de pânico, peça, peça, São José viveu uma tensão muito grande, mas passou e viveu com serenidade, com fé, na certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas e por isso se lançou, se abandonou, confiando unicamente em Deus, São José nos ensina e também nos abandonar, confiar inteiramente em Deus, diante dessa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando, que eu possa somente confiar em Deus, como o Senhor confiou em Deus. E a palavra do Senhor para você é, defenda a sua casa, defenda a sua casa, e essa defesa ela é espiritual, e ela é diretamente para você que é pai, e você que é mãe, o Senhor me dava muita imagem de filhos que estão sendo assediados pelo mal, estão sendo aliciados pelo mal, e quem vai defender os seus filhos dos males do mundo presente, é você pai, é você mãe, entra em combate espiritual, na oração, na intercessão, na eucaristia e na confissão, o Senhor fala de muitos pais e mães que precisam buscar o sacramento da confissão, para que o seu coração não seja tomado de ódio, de mágoa, de rancor, você pai e mãe tem essa missão, como São José, de defender a vida de Jesus Cristo, de defender a vida de Nossa Senhora, não permita que o mal se aproxime da sua casa, não permita que o mal se aproxime da sua família, guarde isso, você pai e mãe, vocês tem autoridade espiritual, sobre a sua casa física, sobre a sua casa família, sobre os seus filhos, use dessa autoridade espiritual, que o Senhor te deu. Não tenha medo de obedecer a palavra de Deus, não tenha medo de obedecer as ordens do Senhor, em defesa da sua casa, em defesa da sua família, São José lhe obedeceu a Deus, e protegeu a Sagrada Família, é com a obediência ao Senhor, que nós iremos proteger a nossa família, dobrando o joelho, rezando o texto em casa, rezando com a palavra de Deus, crescendo na intimidade com a devoção, isso mesmo, com a devoção, a Virgem Maria, a São José, que nos ensina a ser fiéis, põe uma guarda na tua casa espiritual, uma guarda, reforçada com a obediência, a Palavra de Deus. Dê força, ó Jesus, dê força a nós, pais, pais, mães, avós, dê força, entendimento, que teu Espírito Santo possa abrir a visão e entendimento para os males, que tem encercado e infiltrado dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Você que está pedindo por um casamento, você deseja se casar, e agora nesta adoração, você está suplicando isso a Jesus. Tanto você, homem, você, mulher, você está dizendo, o meu sonho é constituir a minha família. E você até diz, Senhor, o meu tempo está passando. Depois eu não vou conseguir engravidar, depois eu não vou conseguir ter filhos. O Senhor está ouvindo a sua oração. Obrigado, Jesus. Uma pessoa que está com um processo, irar a justiça de um terreno. E você, São José, se for, da vontade de Deus, que o Senhor interceda para que este processo seja favorável. São José, tomou a tua palavra sério. E a promessa também que você fez, você sabe. São José assumiu a tua causa, está apresentando a Jesus. O filho também. Mamãe que está pedindo mesmo esta intercessão poderosa de São José, pelo seu filho, o Mateus, de 15 anos. que está vivendo situações emocionais, psicológicas. Está bem confuso. E ela pedia a São José, a palavra que me via mesmo era atormentado. E ela pedia a São José, porque ela é viúva. E ela dizia a São José, assuma o lugar do meu esposo que não está aqui. E me ajude a ajudar o meu filho. São José se compadeceu. Está apresentando a Jesus o teu filho. Ele assumiu esta paternidade do teu filho. Não tenha medo, mãe. Não tenha medo. Jesus está tocando no coração de vários homens solteiros. Homens que já estão em uma fase adulta. Na fase madura da juventude. Com mais de 30 anos, que estão solteiros. Que têm medo, que são inseguros. A respeito de assumir a responsabilidade na constituição de uma família. Jesus toca o teu coração agora. Porque a tua vocação é ser pai, ser guardador, protetor de uma esposa e de filhos que Deus tem para ti. Que caia por terra. Em nome de Jesus, esse medo, essa insegurança, essa desconfiança. Peça a ajuda de São José. Obrigada, Jesus, porque toca esses futuros pais, guardador, protetores de famílias que é o desejo do teu coração. Você está pedindo por, pelo seu empreendimento, pelo seu comércio, pela sua loja. Quem está advogando essa sua causa é o próprio São José. É ele quem está intercedendo a Jesus por você. E a imagem que o Senhor me dava é como se ele estivesse dando ordens a São José, no bom sentido da palavra. Para abrir os caminhos que você precisa no seu empreendimento. Do mesmo jeito que você está pedindo e confiando a Deus, Jesus confiou a São José, o bom êxito do seu empreendimento, do seu trabalho, dos seus negócios, do seu comércio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas, meu Deus, olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, e sou feliz, vivendo assim. Esse é o exemplo de São José, a alegria de São José, era fazer unicamente a vontade do Senhor. O Senhor está falando com muitos homens hoje, que tem colocado a sua confiança em tantas outras coisas, em tantos lugares, em bens. E até mesmo, nos seus filhos, ou na sua esposa. Mas o Senhor está dizendo para cada um de nós, nesta manhã. Olhem para o meu pai. A alegria dele, era unicamente fazer a vontade de Deus. Enquanto na sua casa, meu irmão, você quiser fazer, colocar a sua alegria, em outras coisas que não seja o Senhor. É por isso que há este buraco, este anseio dentro de você. Aprenda com o Senhor, aprenda com o Senhor, aprenda com o Senhor, a unicamente querer agradar ao Senhor. Em tudo que você fizer, com o seu trabalho, com a sua paternidade, em tudo aquilo que o Senhor for colocando à sua frente, no seu caminho. Faça, por amor a Deus, unicamente para agradar ao Senhor. E você vai contemplar tantas graças, tantos livramentos, da parte do Senhor. Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos 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 Na trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria profissor Lo Amém Cierre Amém 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 Do céu lhes deste o pão que contém todo sabor Oremos, Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo Amém Você que nos acompanha pela rádio Canção Nova Prepara o seu coração para acolher a benção do Senhor Amém 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 Amém